Ei, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você vai assistir essa live depois que ela for ao ar. Tenho aqui o prazer e a alegria de receber o meu amigo de um bom tempo, depois a gente vai te contar quantos anos não conta agora, Pedro Bial. Põe o Bial na linha aí, de uma vez. Ei, Bial! Fala, Afonso! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, muito feliz de estar aqui. De alguma maneira a gente se encontra. Não é? O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. Gente, só dizer o seguinte, eu faço a abertura antes, dessa vez eu chamei o Bial para participar da abertura, mas é o seguinte, vocês que estão aí, estão naturalmente na plataforma do YouTube... O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. Eu comecei a gravar lá em Brasília, na Caixa Federal, graças ao meu amigo Eugênio Guti, que dirigia na época a EBC. E, desde então, os programas presenciais são gravados e depositados aqui, nessa plataforma. Se quiser aí ter um panorama da literatura brasileira, inclusive o próprio Bial em outras situações, é só escrever aí na lupazinha o nome e vocês vão passar pelo menos por esses últimos 25, 30 anos de literatura brasileira e portuguesa também. Tem Miyakoto, Agualuza, Peixoto e todo mundo que participou e participa da vida literária brasileira nesses últimos anos. O jornalista e apresentador Pedro Bial está sentado em frente a uma luminária e uma estante repleta de livros, que também tem uma planta como decoração. E agora, Bial? Vambora, vambora. Primeiro é o seguinte, reclamação. Diga. Quer ver aquela pedra do Muro de Berlim que você ficou... Me dá que até hoje tem desde 96 que você me prometeu essa pedra. Você é um homem de palavra muito curta, né? Nossa, eu vou fazer o seguinte, vou quebrar uma pedra aí já qualquer um dia. Quando eu sair na rua, eu quebro uma, passo uma tita assim, digo para você que é de Berlim, você vai adorar, vai acreditar. Gente, o Bial participou pela primeira vez do Sempre, um papo em 96, lançando crônicas de um repórter. Naquela época, uma pessoa que vinha cheia de sonhos, planos, ideias, mas um repórter de TV. E, imediatamente, foi começando a executar, a viabilizar, a colocar na prática tantos sonhos, né? Então, eu queria, Bial, que você começasse falando desse ponto, desse ponto de 96 que você chegou no Brasil pronto a executar alguns sonhos que foram realizados ali naquela época, né? É, alguns na sua prática tiveram alguns momentos mais próximos a um pesadelo, mas é assim sempre que a gente se aventura a fazer alguma coisa. Uma das boas consequências de levar adiante aquelas ideias, aqueles projetos e sonhos foi que andei muito aí pela sua terra. Gosto demais de Minas e conheci os Gerais bem, né? Porque me lembro, na minha lembrança, me lembro que foi quase... É quase uma coisa que engata na outra. A gente se conheceu, fez a conversa do Sempre o Papo, Crônicas de Repórter. Me lembro que tinha gente para a Chuchu, foi um sucesso. E aí eu já estava engatando na produção do projeto sobre o Guimarães Rosa. O Rosa. E deu uma série de cinco capítulos, um episódio, cinco episódios de um GNT, na época, sobre a vida e a obra do Rosa, com todo mundo falando, tanta gente que não está mais entre nós, grandes nomes da cultura brasileira. E depois a minha primeira incursão no cinema, fazendo um filme de ficção adaptado de cinco histórias, das primeiras histórias, que o Vertido do Cinema chamou-se Outras Histórias. É nem um produto que eu me orgulho muito, tenho muito carinho. Lá se vão... Você faz as contas aí, quantos anos faz? É, em 96? 22. O filme foi lançado há 22 anos. E aí fiquei, não é? Só uma pergunta, Bial. Esse programa é acessível? Tem algum lugar para assistir os episódios do Rosa? Rapaz, eu não tenho, não tenho. Eu tenho muita vontade... Ainda numa procurada, eu me encontrei. Não tenho. Eu tenho muita vontade de disponibilizá-los. Acho que a gente vai conseguir agora. Está bem guardado, ainda está em qualidade, não perdeu qualidade, está digitalizado. Quando foi no ano... Na última efeméride da morte do... Foi em 67 que morreu o Rosa, não é? Foi. Então, foi em 17. A gente recuperou alguns trechos do programa para usar no Conversa, uns trechos da série. E depois usamos também, por ocasião da montagem do Grande Sertão, a montagem extraordinária que a Bialessa fez. A Bialessa fez. É. E o Willi Bolli também participou. O Willi Bolli, você sabe a história dele com o Grande Sertão. Ele era um menino, leu na tradução do Kurt Mayer-Klaassen, ficou enlouquecido, pegou um navio, veio para o Brasil e foi para o Itamaraty, conheceu o Guimarães Rosa. E ele queria entender o livro. Ele queria... Ele pegou... Aí, já lendo em português, ele pegou o livro e foi morar dentro do livro. Botou todas as páginas grudadas nas paredes do quarto que ele alugava e ficou morando dentro do livro anos e anos e anos para entrar naquele universo. Ele está até hoje na USP, um cara maravilhoso. Lembro que na entrevista que a gente fez com ele, isso acho que foi em 18 ou 19, agora o tempo ficou tão relativo. E ele disse, mas o que é o Grande Sertão? Ele é muito atual a história. O que é um bando de foras da lei se matando e guerreando no Planalto Central? É Brasília! Muito bom. Está certo, está certo. Mas eu queria te pedir para você voltar mais um pouquinho atrás, amigo, para falar um pouquinho da presença da poesia e da literatura como ficção na sua vida também. Fala um pouquinho, inclusive, do grupo dos meninos. É, os meninos, os camaleões. Camaleões. Eu até peguei um livro aqui, autografado por todos. Afonso segurando as mãos, o livro Ver o Verso. Esse é o Ver o Verso, que tem o Claufe, que era dos camaleões, tem o Mano Merno e a Alexandra Maia. Esse já era o grupo Ver o Verso. Os camaleões são mais jurássicos. Os camaleões são de 85. 85. Ver o Verso de 91. Quem eram os camaleões na época? Luiz Petri e Claufe Rodrigues. E eu. O Claufe continua publicando, está com um romance novo, tentando a editora, mas ele publicou Ávida Vida, o livro de poemas mais recente dele, deve ter venido em algum lugar. Ali, rapaz, a gente era muito jovem, estava embriagado pelo porre que a gente tomou de liberdade na década de 80. Porque o que foi a década de 80 que é tão mistificada, idealizada pelo pessoal que era mais criança na época e que não viveu o que nós, que éramos jovens adultos? Você é muito mais jovem que eu, mas você pegou um pouco essa rebarba. Você é muito mais jovem que eu. Você é uma Copa mais velha, mais jovem que eu. Uma Copa. Sua Copa é o Bi. Eu sou o Bi, não é? Eu sou suécio e você é Chile. Beleza. E aquilo foi uma garotada que foi criada na ditadura e que, de repente, podia falar tudo, podia fazer tudo. A grande novidade da década de 80 foi a liberdade de expressão. E aquela história que os grandes artistas e os grandes nomes da cultura brasileira tinham obras guardadas nas suas gavetas, queriam sair. As gavetas não tinham nada, mas tinha uma garotada que chegou e fez o Rock Brasil. e daí para cima. O nosso grupo de poesia era um pouco identificado com esse movimento do Rock. Eram uns recitais bem numa pegada pop. Muita bobagem, naturalmente, muitos meninos, mas muita vontade de dizer as coisas, de aproveitar... Vocês apresentavam em qualquer lugar, não é, Biel? Praticamente, praticamente em qualquer lugar. Eram principalmente bares. Mas o bar era o espaço da época. Pensa bem, era o espaço da época. Os bares tinham em Belo Horizonte violão, música. Era onde as pessoas se expressavam na música daquela gente. Mas Belo Horizonte, até hoje, tem uma cultura de bares fortíssima. Não tem, não? Na noite de BH? Tem. Normalmente, muito não. Mas ainda não tem um contraste. Não estou falando de 2020. 2020 é uma outra coisa. Essa geografia não nos serve mais. Para fazer essa recapitulação, teve um livro que me aconteceu na vida que mudou a minha vida. Esse livro se chama Londres. 1985 é o livro dos camaleões, é o trabalho de repórter, mas muito perto da poesia. Quando eu vou ser correspondente em 88, o livro que se apresenta para mim é Londres e o final do século XX. E aquilo ali foi, talvez, o grande momento da minha vida profissional como repórter. Foi a correspondência entre 88 e 96, onde eu, como repórter e como pessoa, vivi momentos históricos, não tenho outra maneira de chamá-lo. Quando eu volto para o Brasil, achava que nunca mais ia voltar, é quando a gente se conhece em 96. E daí talvez essa impressão acertada que você teve, um cara que voltou a fim de fazer coisas. porque você sabe que o Brasil é muito ciclotínico. Ou somos os melhores do mundo ou somos o cocô do cavalo do bandido. E, naquele momento, o Brasil estava passando por um momento de baixa autoestima. E voltei com vontade de falar. Cara, eu estava lá fora, eu estava vendo o Brasil. Porque ver o Brasil de fora, às vezes, você vê com mais clareza. Aliás, em geral, quando você se afasta para ver o plano geral, ajuda. Não tenho muita gana de falar do grande barato que é a experiência brasileira, da grande aventura do projeto nacional. E aí percebi, eu que descobri Guimarães Rosa, descobri Guimarães Rosa adolescente, lendo contos, e depois, no início da Idade Adulta, com a grande revelação que é o Grande Sertão, para qualquer um que o lê e relê a cada vez que você volta a ele. É uma viagem sempre. Que não tinha sido feito nada sobre a vida dele, como um documentário, coisa parecida. A família segurou muita coisa. Você foi um desbravador nesse sentido. As filhas eram problemáticas. A família, nesse sentido, a gente tem que falar, principalmente, as duas filhas. A parte da família da Aracir era mais nobre. Então, você puxou uma cordinha aqui pensando, olha só quem falou nesse documentário. É, isso eu queria. A gente realmente tem que tornar isso disponível. Entrou no Cândido, que não dava entrevistas. E aí, antes de dar a entrevista para mim, naquela época, você fazia um documentário em 16 milímetros, era com dois caminhões que você chegava na casa de uma pessoa. É cinema, não é filminho, não. Dois caminhões. Ele falou, peraí, antes do pessoal entrar, vem aqui que eu vou te explicar por que estou dando uma entrevista para você, porque eu não dou entrevistas. É importante que as pessoas saibam isso, viu, Bial? O pessoal fala assim, não dava entrevista? Não dava mesmo. Não dava mesmo. E falar com o Antônio Cândido, não. E aí ele falou para mim o seguinte, eu sou muito amigo de uma judia alemã, refugiada, que chegou ao Brasil e não tinha para onde ir, onde cair, para dormir, e a sua família, que tinha uma livraria, livraria transatlântica, ali na travessa, no Largo do Pai Sandu, ali em São Paulo, abrigou, deu abrigo a essa minha amiga e gratidão à sua família que estou te dando essa entrevista. E vai ser só essa, depois não tem mais nenhuma. E realmente não tem. Depois eu ligava para ele, não dava. Mas aí ele deu aquela entrevista brilhante, como sempre, porque o Antônio Cândido tem essa coisa, o cara que sabe muito, então ele torna claro para qualquer um, você não precisa ser minimamente conhecedor de nada de Guimarães Rosa para o Antônio Cândido falando te mostrar a luz. Não tinha, olha, Antônio Cândido, Despegna Tari, Franklin de Oliveira, vivo ainda, claro, naturalmente, Arogo de Campos, Antunes Filho, cara, eram cem números de pessoas fundamentais na cultura brasileira e falando do Rosa. Ah, e, claro, os vaqueiros, amigos do Rosa também, Manuelzão, Zito, Bindóia, todos eles vivos contando a viagem que eles fizeram em 1954. Zé Coco do Riachão você pegou? Não, esse não, Zé Coco. Não, 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 mas foi uma volta ao Brasil em que realmente eu vi, eu acho que muito da, muito da paisagem das veredas do Norte de Minas, dos Gerais, que eu vi, já não devem mais existir, houve um processo de depredação ali, ecológica, ambiental. Ah, sem dúvida nenhuma. Já estava em processo, mas agora não sei. Lamentavelmente se perdeu isso, muita coisa se perdeu, mas muita coisa se preservou. Por exemplo, o Parque Guimarães Rosa está lá ainda necessitando tremendamente de um auxílio ou de um projeto político, talvez turístico, de forma inteligente. Pena que os governantes ainda não entenderam o potencial cultural e turístico que tem ali colocado, porque não só o negócio, como a história e a literatura estão tudo ali. E o itinerário de Reobaldo e outros itinerários de personagens do Rosa dariam rotas turísticas que você tem, teria muita gente querendo ver, não só do Brasil. Não só do Brasil. Agora, puxa, infelizmente me foge o nome da tradutora, mas você talvez lembre, está sendo, que está traduzindo Guimarães Rosa para o inglês, parece que a tradução finalmente merecida do Grande Sertão e que dizia a ela que estaria pronta até 22. Bom, 22 é aí, depois de amanhã. Depois de amanhã. E que trabalho é. Bem, só voltando, o nome do Rosa, os nomes do Rosa, eram quatro episódios e depois você fez um filme, não foi isso? Não, eram cinco episódios, Doc, Doc, e o filme chamava Outras Histórias. aí também, mega elenco, Kaká Carvalho, Paulo José, Marieta Severo, Julia Gunn, Rodolfo Vaz, Juca Oliveira, Rodolfo Vaz, não, Timasso, Timasso. Nós lançamos aquele filminho. Silva Blark. É isso. Você não lembra? Aqui em Belo Horizonte foi uma noite magnífica, magnífica em todos os sentidos. Nesse ponto, a sua vida pessoal te deu dois filhos, não é? Você vê? Não é? Ou foi depois? Estou aqui tentando fazer... Não, o Tel, meu filho com a Júlia, nasceu junto com o filme Outras Histórias. Nasceu em março, ele é de março de 98, 14 de março. 14 de março, um monte de gente boa nasceu, Albert Einstein, é um dia bem frequentado. o aniversário. Não é quase, é 10, chego lá. Mas, voltando, continuando, a gente vai mudar aqui. Bem, depois disso, Bial, aconteceu ainda os episódios jornalísticos na sua vida. Você escreveu a biografia do Roberto Marinho, depois avançou, e antes ainda de chegar nesse formato do Conversa com o Bial, não é isso? É. A biografia do Roberto Marinho coincide já com a minha incursão no ramo do entretenimento, nunca deixei de fazer jornalismo, fiquei acumulando o Big Brother Brasil. O Big Brother, entre nós dois aqui, eu fico reclamando porque gosto de um amigo no sentido literário. O Big Brother te deu uma paradinha na produção literária, uma paradona, digamos assim. É a história do Fernando Moraes, eu falo com ele. O Fernando gastou tanto tempo fazendo biografia, desculpe, gastou tanto tempo como secretário de Estado de São Paulo, 10 anos como secretário de Estado de São Paulo, porque ele não produziu nada. Você prestou atenção nisso? Olha, eu não sei. O que eu prestei atenção foi você equiparar a minha presença no Big Brother Brasil a uma secretaria de Estado. Me sinto muito lisonjeado pela nobreza que você atribuiu a um trabalho que eu sou tão atacado por ter feito. Hoje em dia, não sou, não. Na época, muita gente ficou triste, ah, que legal fazer um programa desse, mas foi muito legal para mim. Eu acho que não diria que tive uma interrupção tão brutal na minha produção literária, talvez, mas eu sou jornalista, é literatura, mas não ficção. Acho que talvez o que eu citaria como produto que eu fiz durante o Big Brother de nobreza, importância cultural, para usar uma palavra menos preconceituosa aqui no dobreza, foi o Maltner, Jorge Maltner, o filho do Holocausto, uma biografia, um documentário que eu me orgulho muito, eu consegui chegar a um produto muito bacana. E é muito bom mesmo, é muito bom. É muito legal, é muito legal. E é legal isso, sim. Um personagem conturbado, polêmico e tão... Gente, eu vejo o Jorge Maltner numa linha tão clara, ele passou pela tropicada, depois, inclusive, o seu trabalho disse isso. Ele foi tão liso, ele foi tão claro, apesar de tanta polêmica. A gente acabou de falar de dois biografados meus, Roberto Marinho e Jorge Maltner. Aparentemente, não poderia haver dois caras mais diferentes. No entanto, se aproximam muito, porque os dois tinham encasquetado um projeto de Brasil na sua vida e no seu trabalho. projetos bastante diferentes entre si, mas é muito importante ter um projeto Brasil, um projeto de país, um projeto nacional, ou, pelo menos, se identificar com algum. A gente sente tanta falta disso, a gente está aí nas últimas décadas vendo disputas por projetos de poder. O projeto nacional é além disso. Então, Roberto Marinho tinha isso, Jorge Maltner significa isso. Eu me orgulho muito dos dois trabalhos. Aí, o que aconteceu? Afonso, eu fui e não só caí na televisão popular, como na televisão mais popular possível, o novo gênero de televisão que ninguém conhecia, o reality show. E aí percebi que dali tinha um outro profissional. Eu não era mais só o jornalista, o repórter, e também nunca seria só o apresentador de TV popular. Como é que eu vou juntar essas duas coisas? Aí procurei ir juntando isso primeiro com o programa Na Moral, que ficou três ou quatro anos no ar, três anos no ar, e que procurava discutir questões morais, porque o que vem acontecendo nas últimas décadas e que acabou se refletindo e se expressando na guerra cultural, que hoje vigora, seja aqui nos Estados Unidos, no mundo todo, foram as mudanças morais e de costumes, nessas transformações, a maior parte, 99,9% para melhor, inclusivas, libertadoras, transformadoras, mas todas essas transformações sempre costumam acarretar a reação e a gente está vivendo ainda uma guerra cultural bastante deflagrada. Acho que isso faz parte. Legal, você tocar nesse assunto, eu queria parar um pouquinho nisso. Acho que o Na Moral teve um papel ali de considerar, em certa medida, as transformações. Você fala da moral, vou até tirar o nome. Fala assim, da questão de analisar e ponderar sobre as transformações culturais daquele momento, que ainda não foi pensado bem. Tinha que dar uma paradinha e dar uma olhadinha para que esse seu trabalho com cuidado, sabia? Você quer... É muito impressionante. Em 2012, para se falar do fracasso da guerra às drogas, da necessidade de se procurar uma outra maneira de lidar com um problema que é de saúde, social, não é policial, para se falar da regulamentação do uso de drogas, da maconha e de outras drogas, nossa, era uma coisa dificílima. Tive que chamar o Fernando Henrique Cardoso para dar uma credibilidade àquela discussão. Isso em 2012. Há pouquíssimo tempo. Hoje, praticamente 90% dos Estados americanos já têm a maconha regularizada, comercializada. A gente foi muito... Outra coisa, tive um programa sobre casamento gay. Rapaz, o cuidado que a gente tinha que ter, pegar duas mulheres com uma coisa simpática para não chocar o espectador e explicar que um beijo, que isso e aquilo. Tudo andou muito rápido e o rebote, a reação também veio violenta, manipulada. Mas você não acha que tudo o que você colocou na época no Namoral, e eu acompanhei bem o Namoral, vou falar a verdade, desagou ali em 2018 naquela explosão que, é claro, tem muitas outras coisas a serem consideradas nesse contexto do 2018, não é? Acho que tem 13. Acho que tem 13. 13 jornadas de junho marcam ali uma virada. as ruas deixam de ser monopólio da esquerda, do PT e da esquerda. Ao contrário, a direita toma gosto por aquilo. Uma direita que, naqueles primeiros momentos, foi bem-vinda para mim. Achei ótimo. Quero ver. Quero que todo mundo se expresse, que as coisas fiquem às claras. Porque direita é uma coisa, atraso é outra. Atraso, conservadorismo é uma coisa, reacionalismo é outra. E aí vem o trauma do impeachment de 16, que muitos chamam de golpe. Vamos botar impeachment if em golpe. Eu prefiro chamar de impeachment, mas cada um chama como quiser. E aí chegamos a 18. Não é que 18 aconteceu de repente. houve um acúmulo de traumas à Lava Jato. Não podemos passar sem falar. Em 2015, o advento à Lava Jato. Agora, você sabe que entre as consequências... É cedo, é precipitado tirar uma conclusão das eleições de domingo passado. mas eu achei muito interessante o resultado dessas eleições. Há uma rejeição dos extremos, uma procura pelo caminho do meio. Você pode caricaturar e falar que o Centrão venceu. O Centrão nunca perdeu. O Centrão não perde eleição nenhuma. O Centrão está sempre ali. O Centrão está que nem em Minas, onde sempre esteve. Se for abstrair o Centrão, está lá no Império. Está desde lá. Só está desde lá. Só abstrair. Mas achei que foi um voto que demonstra que as coisas de 18 para cá mudaram, estão mudando. Houve... O Bolsonaro não emplacou ninguém, o PT também não. Se a gente esvazia esses dois extremos, quem sabe a gente pode pensar em uma evolução até 22. Mas estou interessado em te perguntar sobre esse termômetro. Como é que você trabalha? Eu sei que você tem uma bela de uma equipe, fora o Sérgio Rodrigues, o resto de todo mundo é muito bom. Eu amo o Sérgio. Isso é incrivelmente. E como é que funciona esse termômetro no seu dia a dia? Porque é um termômetro, não é? Esse radar, esse nariz, esse cheiro de desrealidade associado ao que você vai aplicar na prática. E aí acho que a gente já pode começar a falar sobre Conversa com Bial, que é o objeto dessa conversa. Importante, gente, este é um evento para divulgar o livro novo do Pedro Bial. Mostra o livro aí, Bial. Conversa com Bial. Nossa, minha. Uma linda capa, como você observou, feito pelo radiográfico. Pedro Bial segura nas mãos o seu novo livro, Conversa com Bial em Casa. A capa tem tons vermelhos e azuis predominantes. Está com visto do Isabel Diegues da editora Cobocó. Mas o termômetro... Bial, Bial, deu problema de... Como que chama? Isso, mostra só a capa. Beleza. Ótimo. Deu uma desfocada quando você mostrou os dois. É, porque o foco é automático. O foco é automático, ele fica rebelde. Beleza. O termômetro é o nosso... Vamos falar desse negócio. O termômetro é o nosso de jornalista, Afonso. A gente lê muito, a gente vai dormir lendo, a gente acorda lendo, a gente conversa com os amigos, com alguns que são mais fontes. Eu não sei, hoje em dia eu não consigo chamar só de fonte. As minhas fontes se tornaram meus amigos. Eu não tenho essa... Como eu não sou mais um repórter, no sentido clássico do termo, eu faço jornalismo, tenho um espírito de repórter, eu vou conversando, vou lendo, vou observando, não tenho atividade em redes sociais ativa, mas eu tenho atividade passiva nas redes sociais. Eu fico entrando ali escondidinho, fico lendo o que as pessoas estão falando, fico lendo as brigas, observando o derramamento de sangue e outros fluidos não tão nobres. E aí eu vou sentindo. Depois de um certo tempo de profissão, você pega um faro. Eu até falo disso no texto de abertura desse livro, dizendo que, quando começaram a chegar as primeiras notícias lá de Wuhan, na China, eu intuí, comecei a ler o South China Morning Post, obsessivamente, o jornal chinês de Hong Kong e tudo por ali, fui acompanhando passo a passo, e percebi aquele faro de repórter que sente um cheirinho de merda onde ninguém ainda percebeu. Aquele pó queimando, aquele cheirinho queimando, queimando ali. Dessa vez, não vai ser como em 2010 ou em 2003, que foram a Sars e a outra, que ficaram limitados. Acho que, dessa vez, a coisa vai ser maior. Então, fui um dos primeiros a tomar cuidados, andar com álcool gel, o pessoal me sacaneava na redação. Ah, o que é isso? Oh, você veio, cuidado. E aí, no dia em que... Pois é. Então, acho que tem isso, acho que a gente é treinado para isso, para começar a perceber para onde o vento sopra. A gente chama de intuição, mas a intuição não é uma coisa que cai do céu ou uma grande revelação. É o nosso trabalho. É todo dia. Ela fala que tu e o vento... É, tem toda razão. É disciplina. Estou há 40 anos fazendo isso. Da manhã à noite, são 40 anos. Vou fazer 40 anos de TV Globo agora, em 2021. Todo dia acordo, tenho minha disciplina, me obrigo a ler, me obrigo a escrever. Me obrigo, é ótimo. Não tenho o maior prazer de fazer essas coisas. Você vai ganhando uma certa manha, uma certa manha. Portanto, você não acredite muito nisso, senão você está muito bom. Desculpe, eu devia ter feito isso no início, agora fala do livro, por favor. Faz uma apresentação para o seu espectador do livro. Eu acho que esse livro é uma exceção que confirma a regra. Que regra? Eu não acredito que programa de televisão transcrito por papel funcione. A televisão é um evento ali de forma, movimento, imagem, conteúdo, tudo, e não tem nem a nobre função de embrulhar o peixe no dia seguinte, como o jornal. Eles diziam, vai ao ar? Vai ao ar. Foi ao ar. Pronto, acabou. Evento é vento. É, é vento. Aí eu sempre desconfiei desse tipo de livro, mais devido forçar e aprofundar a discussão e a celebração dos 70 anos da TV brasileira. O fato disso só ter sido possível através da internet, a televisão se tornando, sendo viabilizada através de sua descendente digital, sua neta, bisneta, neta, sei lá como você vai chamar a internet para a televisão, ou, eventualmente, até uma irmã mais nova, não sei. passou a permear todas as relações humanas. Alguns assuntos e a disposição das pessoas para falar de alguns assuntos e temas mudou. Por exemplo, o grande exemplo, a morte. Acabaram todos os tabus para se falar. Você tem hoje conversas em reuniões sociais, em jantar, fala-se de sexo como uma liberalidade, uma naturalidade tremenda, sexo assim. morte não. Morte ainda é ou era o último tabu. No momento em que a pandemia nos cerca de morte por todos os lados, esse assunto se impõe e as pessoas começam a falar disso e perceber que é bom falar disso, que é importante falar disso. Não há por que ter assuntos tabus. E, da mesma maneira, começou-se a falar de temas aparentemente corriqueiros, mas com uma certa densidade, sem uma ligeireza ou uma leveza, como se, por ser televisão, a gente tem que manter um uhul, a informalidade. Não, você pode falar com sensisudez, você pode ser sério e pode falar de coisas que são pertinentes, que interessam, que são relevantes. Isso aconteceu de uma forma totalmente natural, não houve forçação de barra. Acho que essa própria maneira de se encontrar, mediada eletronicamente, a voltagem emocional aumenta. Não sei se você tem sentido isso. Você está fazendo isso e deve ter percebido. Você faz uma coisa muito diferente, Bial. Sempre fez, isso é uma característica sua. Sabe o quê? Você joga no seu contexto profissional afeto. Isso. É verdade. Afeto é um tempero que poucos repórteres, poucos profissionais do mundo mesmo que eu já vi conseguem lançar. Muitos apelam para o humor e entendem como isso ser essa casca de afeto. Isso aqui funciona com afeto. Adoro ouvir o seu reconhecimento quanto a isso. Agora, não é algo premeditado. É assim, é assim que eu funciono. é inconsciente. Eu não saberia fazer de outra forma. Mas quando... Primeiro, a outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte. Você também não fica mais cansado depois que você trabalha aqui? Porque o foco e a concentração que a gente tem que ter nessa telinha, você tem que abstrair de todo o resto... Olha a Manuela passando aqui atrás. Isso foi um charme. A nossa hitcock. Eu estou aqui conversando e na minha mão a conversa boa dessa foi com Ailton Krenak. Com o Krenak, que tem aquela mística que a imagem rouba a alma, aquela brincadeira, ele já nem fala mais disso. Eu estou convencido que alguma coisa vai. Nessa conversa aqui, alguma coisa vai. Não vou falar de espiritismo nem nada não, mas você sai exaurido. é um outro tipo de exaustão. Porque eu acho que a concentração, para você fazer o foco e se concentrar e ler o outro reduzido a uma tela, se abstrair de todas as informações que estão em volta de você, é um processo que exige partes da gente que a gente não tinha ideia que mobilizava. e... Conta muito, por exemplo, não só a tarimba que você tem, a experiência e tudo, quanto o fato de que a maioria dos profissionais que você entrevista você conhece há muito tempo. Nós dois aqui, por exemplo, temos uma empatia já provocada pela nossa amizade anterior. Às vezes, quase sempre, isso é bom. Em algumas instâncias, eu luto contra isso, eu procuro... Por quê? Ah, porque senão fica um papo muito comadre, eu quero incluir o espectador. Por exemplo, a Fernanda, Fernandona, ela me conhece desde que eu nasci, pequenininha, amiga de meu pai. Então, a gente tem uma certa intimidade, foi minha sogra, a gente tem uma certa intimidade. Na última conversa que a gente teve, foi lá na semana passada, no meio da conversa, aí no meio da conversa, ela fala assim, mas isso é papo doméstico, isso é conversa doméstica. Eu tenho um pouco esse grilo, entendeu? De que fique uma coisa... Agora, ao mesmo tempo, isso na medida certa dá um prazer para o espectador, como se estivesse vendo pelo buraco da fechadura. Dá um prazer de ter um vaerismo ali. Então, vamos falar de taxímetro? É o seguinte, Belo Horizonte, Belo Horizonte é o seguinte, quando a gente... Lá no século XVII, quando a gente era... Tinha um táxi, tentava no táxi, aí o cara do taxímetro pegava aquela... Como é que chama? É o taxímetro mesmo. E rodava, falava assim, está livre, zerou. Eu quero te perguntar o seguinte, zerou aí sua vida? Tem quanto tempo que zerou sua vida? Uns quatro anos, cinco anos? Deu uma zerada? A minha vida já zerou várias vezes. Várias vezes. assim, eu tenho muitas vidas, o que é ótimo. Agora, lembre-se que quem tem muitas vidas morreu muitas vezes também. Já viu o mundo acabar muitas vezes. Bom, vamos falar disso. Foi quando? Foi em 2012 que teve aquela profecia maia que o mundo ia acabar segundo o calendário maia. Pois é. Aí eu fui ao México, na data que o mundo ia acabar, e levei meus dois filhos. O Theo, que na época tinha... Na época, o Theo tinha catorze, catorze, não, o Theo tinha catorze. Ah, o Theo mais velho. E o José tinha dez. Dez, tá certo. E eles ficavam, mas o mundo vai acabar mesmo? Eu falei, vai. Eu mesmo já vi o mundo acabar várias vezes. E aí nós fomos lá ao México para ver o mundo acabar. E... Arraca, né? Arraca, que era a região do Arrasco. As ruínas lá todas. E fomos a... Porto Escondido, porque tem onda, e o Theo é surfista. Vou pegar onda também. E é o seguinte... Me perdi. Onde que eu estava falando? A morte, das mortes. Por isso que eu esqueci. Pois é, esquece mesmo. Não, eu vou voltar lá. O mundo em que eu nasci, o mundo em que você nasceu, não existem mais. Uma das delícias de ver algumas séries da televisão americana, como Mad Men, ou agora o Gambito da Rarrinha, você vê aquele mundo dos anos 50, começo dos anos 60, em que nós fomos gerados e concebidos, acabou aquele mundo. Não sobrou nós. E que bom! E que bom! Que mundo terrível! Que mundo implacável com as diferenças, com os vulneráveis, com as singularidades. Que mundo terrível de winners, losers. Então, assim, o mundo tem que acabar de vez em quando. E que mundo difícil de viver também. Vamos falar a verdade. Eu lembro que nessa época que você está falando, eu não fui para a Argentina, Buenos Aires, eu não posso esquecer que eu fiquei uma tarde inteira para fazer um telefonema para o Brasil. Opa! Ainda tem isso! A questão é a seguinte, a gente vivia num mundo de poucos recursos, hoje a gente vive num mundo de excesso de recursos, e agora nós estamos com problemas para lidar com o excesso de recursos. E com o excesso desequilibrado, é claro, a questão da desigualdade. Aliás, nesses assuntos aí que se impuseram, que antes a gente conseguia evitar, ou pelas desculpas da falta de tempo, ou pela simples indiferença, mas a questão da desigualdade, por exemplo. A pandemia ficou absolutamente escancarada, não só no Brasil, que é um país em que essa questão da desigualdade é dramática, mas em todo o mundo, com até uma consciência de que essa questão da desigualdade não se resolve apenas domesticamente, como as grandes questões que desafiam a humanidade, essa também pede soluções globais. O vírus virou uma metáfora excelente para a questão ambiental, para a questão econômica. A gente não vai resolver nada sozinho, nenhum país, nenhum indivíduo vai resolver nada sozinho. Então, aqui, na segunda ou terceira conversa que está nesse livro, juntam-se o meu irmão liberal, Armínio Fraga, inclusive estudamos juntos, ele era um ano acima de mim no Colégio Santo Inácio, carregamos nas costas a educação jesuíta até hoje, e do outro a Laura Carvalho, que, de liberal, ela não diria que... pode ser chamada. Apesar de ser uma pessoa bastante aberta, não tem nada de sectária, ao contrário, brilhante. Mas, enfim, quando você pensa assim, em 2019, se juntasse a Armínio Fraga e a Laura Carvalho para conversarem, você ia estar esperando muito mais discordâncias e diferenças do que concordâncias. aí, em 2020, com a pandemia e o assunto desigualdade na mesa, os dois só encontraram território comum, só encontraram concordâncias e complementaridades de análises, interpretações e estratégias para a solução. Isso, eu acho, eu não vejo isso acontecendo antes do trauma coletivo que foi a pandemia que todos nós estamos vivendo, e uma das consequências positivas. Mas você não acha que isso tudo está acontecendo porque, pela primeira vez na história da humanidade, na minha opinião, a véspera da morte é presente de verdade? Eu acho que sim. Acho que sim. Você pôs de uma maneira muito poética a véspera da morte, mas, sem dúvida... O hálito da morte, o beijo da morte. A hora íntima que se aproxima. para usar o... Quantas pessoas amigas já se foram? Não preciso nem fazer exemplo. E agora, nessa segunda onda, ou como querem ou outros chamarem, repique, chame como você quiser, mas a situação está trágica de novo, realmente trágica. eu acho que sim, acho que sim. Acho que várias camadas de verniz foram raspadas pela realidade. A gente está vendo a história no osso. No osso. É, no osso. Tem conversa, mas não tem tempo para firula mais. A pessoa está ali passando mal dentro de casa, solitária, ou dividindo uma vida com os familiares de forma que nunca aconteceu. A casa deixou de ser uma coisa hipótica. Outra questão que veio com tudo, a questão racial, a partir do assassinato do George Floyd, sim, mas já era um processo aí... Já vim, né? já vim vindo. E também, junto, e justamente, uma discussão sobre os descaminhos dos movimentos identitários também. Movimentos identitários que hoje precisam encarar críticas pertinentes de intelectuais importantes e consequentes, como Antônio Rizzério e outros. Mércio. Mércio... Bial vai até instante para consultar o nome do autor. Desculpa, já volto aí. É um livro tão importante, Mércio Gomes. O Brasil Inevitável. Enfim, com toda tragédia, com todo... Estamos podendo ficar em casa, continuamos a trabalhar, não perdemos nosso emprego. Eu acho que a gente está conseguindo enxergar algum desdobramento um pouco menos niilista e desencantado com o futuro próximo. Acho que 22 ainda é um grande terror para todos, mas, a partir das eleições municipais, alguma luz aparece ali na frente. Vamos ver. eu queria voltar para o taxímetro sem sair lá para o México e se perder. Queria que você falasse desse novo rapaz que está com dois menininhos novos, com taxímetro zerado. Você está falando... você está falando da minha paternidade com idade de avô? Nossa! Nossa! Vou dividir com você. Está dando uma rechecada em tudo, não é não? Engraçado, você como menino novo, num mundo novo, num patamar novo, e vivendo intensamente a paternidade, como no meu caso o seu, como em outra época não viveríamos. Eu estaria viajando o Brasil inteiro essa hora. É, eu estaria no mínimo trabalhando todos os dias, saindo de casa, chegando à noite, não teria a oportunidade que estou de há 11 meses estar vendo cada momento. Porque, assim, cinema é o máximo, ficar vendo televisão, ler livros, ouvir música, tudo isso é incrível. Mas uma criança crescendo, aprendendo a andar, outra criança aprendendo a falar, ganhando vocabulário, esse é o maior espetáculo da Terra. Não tem nada que se compare. E estou podendo testemunhar isso a essa altura do campeonato. Sem diminuir também o grande espetáculo que é ter um menino, um filho de 18 anos estudando cinema e conversando comigo e a gente vendo os filmes e aprendendo junto e reaprendendo, trocando. E um outro com uma carreira de músico, mas também totalmente enfronhado no estudo de filosofia e eu aprendendo com eles também. E mesmo a minha outra... É engraçado dizer, a Ana, de 1933, a minha mais velha, mora em Nova Iorque. Mas, nas circunstâncias que estou, sei sair de casa desde março, Nova Iorque, Rio de Janeiro, estou em São Paulo, tem a mesma distância. O Theo e o José que moram no Rio estão tão longe quanto a Ana que mora em Nova Iorque. É por aqui que a gente se vê. Então, assim, eu me lembro o Evandro Carlos Andrade, o grande jornalista que revolucionou o Globo e também, quando ele passou na TV Globo, mudou tudo. Uma vez, pegaram ele para fazer o depoimento dele para o projeto Memória, todos nós lá da Globo. Tem uma hora que você vai contar. Tem aquele projeto nosso. É, muito, muito legal. Cara, sei lá, quatro ou cinco dias com o Evandro. Porque o Evandro viu tudo, ele estava embaixo do Palácio do Cartete e não ouviu o tiro que o Getúlio deu no coração, no peito. Quando eu estava fazendo, em 2000, um programa sobre 50 anos de jornalismo, tinha imagem do velório de Getúlio, ele falou, tinha um filete de sangue escorrendo do Getúlio na urna do velório. Eu fui olhar e tinha mesmo, sabe, em preto e branco. Ele era o assessor de imprensa do Jânio. A primeira vez que ele encontrou o Roberto Marinho foi no elevador do Palácio e o Jânio tinha renunciado e ele falou para o Roberto Marinho. O Jânio renunciou. Enfim, o Evandro passou quatro ou cinco dias contando essa história da vida dele, do trabalho dele, horas por dia. No fim do último dia, todo mundo exausto. Taiva, muito obrigado. Mas, espera aí, vocês não me perguntaram qual era o sentido da vida? Aí todo mundo, ah, achando que é piada. Não, não, a piada é séria. O sentido da vida são os filhos. E não são, e não são, seu Afonso. Na hora que minha filha primeira nasceu, olhei e falei assim, ah, é para isso que eu vim aqui. Exatamente. Explica e justifica. Demorou, mas entendi. Foi pai velho, 36, você sabe disso. Por aí. Demorei para descobrir. Então, assim, se há algo que realmente eu devo a essa pandemia, é essa oportunidade de viver pertinho dessas meninas, vendo esse milagre acontecer. e ter tido um ano profissional muito bacana, um ano profissional muito bacana que está refletido nesse livro. Teve algumas entrevistas que... A TV recuperou muito... Fala aí, quem que está no livro, fazendo favor? Pois é. Eu não vivo, não acredito o livro ainda. Pô, não acredito. Não acredito. Dá uma bronca na sua amiga Isabel Diex. A gente tem a Glória Maria que deu uma entrevista quando ela estava finalmente se curando da barra mais pesada que ela teve com o câncer, com o tumor no cérebro, com o câncer, e foi a primeira vez que ela veio, conseguiu sair para falar. Falei da Laura, do Arminio. Enfim, Paulo Gustavo, que é fenômeno do humor brasileiro, Xuxa, 70 anos de televisão, essa maior apresentadora infantil que teve ela com todas as suas complexidades. Meu amor, Gilberto Gil, Daniel Filho, um gênio do audiovisual brasileiro. Um cara que se reinventou, que se... que encontrou um personagem, ele que foi um ator de criar personagens inesquecíveis, ele meio que se transformava, ele encontrou um... feitava Arifontora. Arifontora virou uma referência, um fenômeno das redes sociais, sendo Arifontora. Surpresíssimo com isso. Ele fala coisas incríveis. Incríveis. Eu fiquei surpresíssimo. Na entrevista, ele revela que ele cantou em bordel na juventude. Nunca tinha falado disso no Paraná. a minha querida Beth Faria. Um dos encontros mais incríveis do ano com o Lima Duarte. Lima Duarte que estava presente no primeiro dia da televisão brasileira. Fica no centro, a ideal, que está focando lá atrás. pronto. É esse foco automático. Enfim, gente, vamos lembrar uma que teve uma boa repercussão. Algumas que tiveram uma grande repercussão. A do William Bonner foi uma grande repercussão. e é importante lembrar que com toda a conversa sobre fake news e a decadência do jornalismo clássico convencional como origem de notícias, porque agora as pessoas se informavam por elas mesmas nas redes sociais e no WhatsApp, na hora em que a sua vida estava em jogo, em que a questão era de vida ou morte, ninguém foi se informar no WhatsApp. As pessoas foram ver o Jornal Nacional, foram ver a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, mas principalmente o Jornal Nacional recuperou aquele lugar de central na sala da classe média do Brasil inteiro. E o William Bonner foi uma entrevista muito emocionante, ele falando a pessoa que é a cara da instituição, o preço que se paga por isso. Outra que teve uma repercussão grande foi a do Caetano, o Caetano Veloso lançando o filme realizado por dois integrantes da equipe do programa, o Ricardo Calil e o Renato Terra. E aí nós passamos para o Caetano durante a conversa uma cena do filme em que ele fala das acusações que pesavam para ele, aquela coisa totalmente surrealista da prisão dele, totalmente insólita. e, quando ele volta, ele discorda dele mesmo. Uma entrevista que ele tinha dado há menos de dois anos, o filme tinha sido feito em menos de dois anos. Eu não sou mais esse liberalóide que eu era aí, não. Muito bonito, um homem de 75 anos ou por aí, mudando e se revendo, dizendo que não sou mais esse liberalóide. Isso deu uma repercussão, teve uma repercussão muito grande. infelizmente, uma das outras entrevistas que teve muita repercussão não deu tempo de botar no livro que ocorreu agora, que foi o Barack Obama, que foi da... Mas esse livro, isso eu vejo uma coleção, tranquilamente. Opa! Tranquilamente. A vissa editora como agora. Ah, eu também. O Abel já deve estar sabendo disso há muito tempo, está tudo na sua mão. Essa é uma coleção, principalmente que você pode tratar o presente mas o futuro está aqui. É, está mesmo, está mesmo. Bial, vamos lá agora. Gente, é claro que eu combinei com ele, é claro que não é surpresa, vocês vão pensar que é surpresa. Não tem algumas coisinhas para ler para a gente, não, Bial? Vamos encerrar com os poemas? Vamos ver se dá para encerrar. Dá, está certo. Já deu quase uma hora. Olha só... Primeiro, conta a história. O poema é bom quando você conta a história do poema antes. Tá. Ou depois. Cara, eu tenho um poema que é mais... Eu vou ficar só em um, pode ser? Só em um. Depende. Falei tanto de... Se for bom demais, não. Se for bom, se eu gostar, tem mais um. É um poema sobre uma menina que tinha acabado de nascer. olhando para ela, eu pensei em duas ou três coisas e o poema chama-se Opinião. Um dia você vai ter opinião sobre as coisas. Vai ter coisas. Compromissos, bolsas, brincos, conta bancária, investimentos, meias de seda, ligas. Vai ter time, endereço para os amigos, domicílio para os credores, vai ter credores, fundos, seguros, vai ter RG, CPF, IP, atestados em papéis passados e futuros, vai ter promessas e deveres, dever de casa, exames, notas, vermelhas e azuis, aluguéis e casa própria, coletivos a partilhar, veículos, cartões, ingressos, senhas e segredos. Você vai ter o que fazer e vai procurar adiar. Vai querer apressar o inadiável e vai aprender a esperar. Mortal, há de conhecer a sombra do desespero. Por enquanto, você tem sonhos inauditos, coeiros, fome, assaduras, inéditas incidências solares, provisórios dentes futuros, tem futuro e presente, relações de parentesco inéditas, certidões que outros certificarão por você, horários em aberto, tudo em aberto, todos os nossos olhos sobre você. Por hora, não há distância entre ideia e gesto, querer e dizer, ter e não ter, eu e você. Está aqui e lá um tanto ainda. Traz, não sabemos de onde, o que guardamos, não sabemos o quê. Somos dois, nós três, eu, sua mãe e você. Lindo! Lindo! Minha menina! Que bonito! Obrigado, Afonso! Obrigado! Obrigado por essa colher de chá! Mais uma! Você é o rei da colher de chá! Que isso, querido! Eu te agradeço! Você faz pela cultura brasileira! Muito obrigado! Lembrando sempre, esta é uma live de divulgação do novo livro do Bial. Mostra a capa aí, pede para todo mundo comprar. Editora Cobogó, conversa com o Bial em casa. Nas melhores casas do ramo. Sem dúvida. Virtuais ou presenciais? Isso. E espero que nos encontremos da próxima presencialmente, porque, Bial, uma coisa muito importante que vou te dizer, caberá a nós este reencontro. à cultura, ao seu programa, às nossas atividades do fundo e do mundo cultural, caberá a nós reunir pessoas novamente. Essa é a nossa próxima e breve, em brevíssimo tempo, tarefa, convencer as pessoas novamente a se reencontrarem nos teatros, nos auditórios, nos locais públicos. não a irresponsabilidade das praias que você tem visto, mas a presença consciente das pessoas juntas em locais fechados, vendo um espetáculo, vendo um teatro, vendo um cinema. E só a gente tem esse poder. Oxalá! Conte comigo! Vamos nessa! Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem assistiu. Palavra final para você, Bial. Quero agradecer, quero que as suas palavras agora que você concluiu, que elas tenham essa ressonância e que o encontro se dará. O encontro se dará. Obrigado.